Olá, alunos da Univesp! Vamos começar agora um vídeo sobre a revisão do Projeto Integrador 4. Esse vídeo é baseado numa enquete que foi feita pela Univesp com vocês, com os alunos, por meio do Google Docs, e aí a Univesp me passou algumas dúvidas que vocês tiveram ou estão tendo dentro do Projeto Integrador para que eu sanasse ou procurasse auxiliá-los nessas situações. Muito bem, a primeira dúvida que apareceu é sobre a produção dos vídeos. Vocês deverão fazer dois vídeos para o Projeto Integrador. O primeiro vídeo é um vídeo de apresentação do Projeto Integrador. Esse vídeo é destinado mais aos formadores, aos seus pares, aos alunos da turma de vocês, e também para os futuros alunos que vão vir depois de vocês. Então é um vídeo em que você vai expor o Projeto Integrador que vocês fizeram. Vão falar sobre o tema, vão falar sobre o problema, vão falar sobre os objetivos, vão falar sobre a sua justificativa, vão falar também sobre a proposta propriamente dita. E uma coisa interessante, vocês falarem sobre a experiência que vocês tiveram em fazer o Projeto Integrador. Então é um vídeozinho que vocês podem fazer de maneira simples, podem fazer com o celular de vocês, podem fazer pelo Google Meet. Como vocês não estão podendo se encontrar devido à pandemia, pode ser feito pelo Google Meet. Então você reúne o grupo e aí cada um apresenta uma parte do Projeto Integrador e grava, né? Porque o Google Meet tem a opção de gravar. Então você faz essa gravação pelo Google Meet e depois coloca essa gravação pela plataforma do YouTube. Sobe isso daí e aí você vai pegar somente o link dessa produção e vai colocar na capinha do relatório final do seu Projeto Integrador. Então esse é o primeiro vídeo. Eu deixei alguns exemplos para vocês na aula de número 6, não é? Então no vídeo aula número 6 eu coloquei vários exemplos de vídeo aulas e de apresentação do Projeto Integrador que vocês podem utilizar para fazer o de vocês. Muito bem. O segundo vídeo que vocês vão fazer é o produto do Projeto Integrador, que é o quê? É uma vídeo aula. Uma vídeo aula que aborde a questão de geografia e de história para o quinto ano do ensino fundamental. O que a gente pode abordar de geografia? A questão de tempo e de espaço. E o que a gente vai abordar em história? A parte de povos e culturas, não é? Então, essa segunda vídeo aula não é para os seus pares, não é para os formadores. É como você fizesse para um aluno do quinto ano do ensino fundamental. Então você vai pegar o seu tema, do seu Projeto Integrador e vai colocar isso de uma forma didática, de uma forma sequencial, de uma forma sistematizada, como se fosse uma aula para esse público-alvo. Na disciplina, na aula número 5, eu coloquei um texto da professora Márcia, da Unesp de Campos de Ourinhos, que ela coloca da teoria à prática do ensino da geografia, que foi uma experiência que ela fez com os alunos do PIBIC. Lá tem vários exemplos de protótipos e vários exemplos de aulas que ela fez com os seus alunos. Ali é interessante vocês lerem, para vocês verem como que se monta uma aula, como você monta uma aula. E colocar aquele formato dentro do formato de vídeo aula. Na aula de número 6 também, eu coloquei vários exemplos de vídeo aula, para vocês pegarem e terem uma noção de como fazer o de vocês. Olha, eu dei alguns exemplos na aula 6, de vídeos mais bem elaborados e vídeos mais simples, não é? E aí você escolhe o modelo que você quer fazer. O importante é o vídeo ter conteúdo e qualidade. E ter uma situação técnica positiva, né? Como a captação de áudio boa, né? Como uma diagramação eficiente. Então, são coisas assim que é importante vocês se atentarem na produção do vídeo de vocês. A Univesp tem um vasto material disponibilizado para auxiliar vocês na produção dos vídeos. Esse material já foi disponibilizado durante toda a disciplina, né? Vários vídeos, aulas, vários textos que vocês podem utilizar como mecanismo para fomentar a produção do vídeo de vocês. Tá bom? Muito bem. A segunda pergunta que foi feita é sobre tema e problema do projeto integrador. E para eu darei alguns exemplos, não é? Então, acho que teve algumas pessoas que estão tendo ainda dificuldade de elaborar o tema e, principalmente, fazer essa diferenciação entre o que é tema e o que é problema. Ontem eu tive uma reunião com os formadores da Univesp e eles me falaram sobre alguns projetos integradores que estão sendo desenvolvidos nos polos, né? Eu achei alguns interessantes, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo de um projeto pessoal de Barra Bonita, que eles estão fazendo uma situação de análise da paisagem por meio do hino do município, não é? O hino do município é esse que fala várias paisagens da cidade, não é? Então, esse é o tema. O tema é o que que é? O hino do município, análise da paisagem, percepção da paisagem sobre o hino do município de Barra Bonita. Então, esse é o tema, não é? Qual que é o problema? O problema é, será que essas imagens continuam as mesmas? Será que essas imagens modificaram? Por que que essas imagens modificaram? Então, você tem uma situação de tempo, o tempo passado e o tempo presente. Tem uma situação de lugar, porque a imagem sempre ocorre em um espaço. E tem a situação dos povos e culturas, que influenciaram ou não na mudança dessas paisagens, que eram refletidas no hino do município e que podem ainda continuar refletidas ou podem já ter se modificado. Então, qual que é o problema? O problema é, será que os alunos sabem analisar as paisagens? Será que os alunos sabem perceber a diferença das paisagens? Então, o aluno do quinto período do ensino fundamental, ele pode ter essa dificuldade. Então, a proposta do projeto integrador é trabalhar esse tema e resolver esse problema. Sempre um bom projeto integrador tem que ter um bom problema. Porque a metodologia do projeto integrador é a metodologia de resolução de problemas. Então, é importante você pensar em um problema e fazer a sua videoaula e o seu projeto integrador na sua totalidade para buscar a resolução desse problema por meio de uma proposta. Ok? Muito obrigado e um abraço a todos e parabéns por nós conseguirmos finalizar o nosso projeto integrador, mesmo nesse contexto difícil da pandemia da Covid-19. Desejo saúde para todos nós. Muito obrigado. Desejo saúde para todos nós.